Começou e fez de verdade, não é dizer que o pessoal piquetou e largou não, dessa vez fez, viu? Senhor Lys, o senhor mora na esquina aqui, mostra aqui pra mim, por favor, essa esquina aqui. Então quer dizer que essa rua e essa aqui foi primordial pro senhor? Foi, deu oito lotes. Oito lotes? É, oito lotes. Assim, pegou a esquinona boa, arrumadinha tudo, água, luz, asfalto, né? E o que mais? Tudo. Pô, saúde na porta, que é o necessário também. Pros outros, pra mim não. Senhor Lys, quanto tempo que o senhor tá sem asfalto, senhor Lys? 35 anos. 35 anos e só agora, em 2016, que chegou? Vem sair, né? Só agora que vem sair. Assim, eu não acreditava que ia sair não, mas o homem fez mesmo, rapaz. Eu prometei e fez, né? Senhor Lys, ó. O Jornal de Homem, no social, agradece o senhor. O senhor sempre muito simpático com a gente. E, claro, cedendo mais uma entrevista pra gente, porque a gente esteve aqui há algum tempo atrás, mostrando, aqui tinha um buraco que vinha no meio do joelho. Não tinha gente, nem... E aí a gente andava aqui, o povo ficava bravo. É, e cadê os nossos políticos pra poder resolver esse asfalto? Ninguém faz nada. Mas, o senhor viu aí o resultado, senhor Lys? Saiu, ué, devagar, sai, eu só insisti em cima, né? O senhor foi uma das pessoas que cobrou, né, senhor Lys? Falou, quer o asfalto aqui, nós merece. Tem 35 anos sem asfalto. É, já tinha mais casa pra uma povoação, né, de gente. Então, já merecia o asfalto aqui, né? Um loteamento muito bom. Ó, o senhor sabe que o senhor é conhecido como o homem do boi. O homem do boi. É, por que essa história do homem do boi? É, porque não tem boi. Mas o senhor prometeu que se o asfalto saísse, isso ia dar pra produção o... Não, só, veja bem, vamos lá, vamos lá, gente, ó. Ele prometeu que se o asfalto passasse na rua dele, ele ia dar 5 boi pra produção. E o pessoal lá tá doido pra comer esse boi, senhor Lys? O homem de salário mínimo não dá conta da boi pra ninguém. Aposentado de 80 reais não dá conta, não. Pra quem não sabe, senhor Lys, ele sai aqui do Ponta Caiana e vai até onde? Ele é correndo, viu, gente, correndo. Ó, para aí, senhor Lys. Né, eu faço sempre academia cedo, né, tenho 82 anos. E aí, à tarde, eu trabalho o dia inteiro e à tarde vamos correr 10 quilômetros, que é pra ficar mais ou menos. E a saúde tá firme, senhor Lys? Sou um do super sadi, passo em todo quanto é exame, né. Graças a Deus, senhor Lys, meus parabéns pro senhor. Né, e ó, eu vou dizer pro senhor, viu. É difícil ter uma pessoa com a integridade que o senhor tem, com a mentalidade que o senhor tem, e com a alegria que o senhor tem. E tudo isso, gente, sabe por quê? Porque é esporte. Esporte traz isso pra vida da pessoa. É vida, saúde, viu. Esporte é vida, saúde, é tudo na vida. O idoso pra mim, tá lá grita com a sangue e vai correr. Aí, viu, vai fazer um trote, né. Como era antes e como é agora. Hoje, né. Nossa, que diferença, gente. Quem esperou hoje, né. Eu fui, o setor era difícil antes, né. Você sabe, eu tinha um fusquinho, era o carro daqui. É que rodava. Hoje não, hoje tá bonito o setor, né. Tá bem arrumadinho hoje. Agora pra trás aqui, foi desdeixado, viu. Fazia cada obra que... Que obra você é nisso? Fazia umas obras aqui que... Aonde? Não, mas eles arrumaram tudo agora. Não, o senhor falou que fazia a obra antes, sabe onde fez? Não, eu não sei aonde. Eu saí, estava fazendo, eu nunca vi, não. Ah, é? Eu vi umas coisas, mas... É isso aí, gente, ó. O Jornal Diogo Social fica por aqui. A gente tá de olho, viu. Em todas as obras da região leste, claro. Vai trazer pra você em primeira mão. A gente tá andando na região leste, andando em toda a cidade. Sabe onde nós estávamos, senhor Nisso? Nós estávamos... Não, nós estávamos lá na saída pra Santa Barba, acompanhando o asfalto do Imperial, do Guarujá Parque, aquela parte lá. E tá igual aqui, senhor Nisso, tá tudo arrumadinho. Cara, hoje vem me gavar, foi o bandeirante. Diz que tá um trem também, né. O Jornal Diogo Social tá andando, girando a cidade, acompanhando tudo, senhor Nisso. É, a cidade tá acompanhando tudo, né. O serviço tá, trabalhando. Não é só aqui não, é isso. Né, trindade mesmo. Não, né, não é dizer que é trabalho só no Ponta Caiana, não. É trindade inteira. É isso aí, é a alegria, é a satisfação do morador aqui do setor Ponta Caiana. A gente pede desculpa aí pelas brincadeiras. Mas é isso, né, senhor Nisso, saúde. Não brincar o tempo passa, é brincar o tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou fazer uma caminhada com o senhor aí uma hora. Será que eu dou conta? Vamos fazer um dia, deixa eu acabar de preparar. Vou gastar seis meses pra mim, anti-academia e... Então eu vou ficar aguardando. E a produção tá aguardando o boi. Vai esperar os bois de chegar. Vamos aproveitar a audiência do Jornal de Ouro Social? O senhor quer mandar um abraço pra alguém? É, vamos mandar um abraço pra todo mundo, né, rapaz? Porque todo mundo é igual. Aquele mendigo que tá caído na rua. Um abraço pra ele, né. Ainda vou passar um dia. O senhor manda um abraço, eu mando outro. Eu quero mandar um abraço para o Arlúcio, que viajou hoje pela manhã. Foi pra cidade de Itacaiú. Boa viagem pra vocês. Que vocês chegam com a paz de Deus. Agora manda o outro do senhor. Manda o outro. Pra quem? É pros políticos do Ponta Caiana, que é trabalhador. Um abraço pra ele. E pra população, né, toda. Tá certo. Todo mundo. O mendigo, o pobre, o rico, né. Todos os trabalhadores e quem tá à toa também. Falando em política, eu quero dizer pra vocês que o apresentador oficial do Jornal de Direito Social afastou por causa do período eleitoral. Passando esse período, ele vai retornar, viu, gente. Mas no momento, o nosso querido Gleice Villera não pode estar presente porque ele é pré-candidato. O senhor sabia disso? Não, eu sei disso, que ele não pode estar presente. Eu sei disso. Ele sabe também, né. Isso. Tá. Então tá, viu. E nem pedir voto. Nem pedir voto. Já ganhou esses votos. Dele é... Toda a vida é dele mesmo, né. Tá certo. Um adeus pra vocês. Muito obrigado. Jornal de Direito Social. Diogo em tudo que acontece. Diogo na região leste de Trindade. É. Tchau, tchau.